SETE MONSTRINHOS E UM BEBÊ Hora de acordar, seis Eu já acordei, agradeço muito a você Um gongo e o toque de um sino Dois toques, meus queridos Preparar a vela mestra e sar a bandeira Ou então eu faço vocês andarem na prancha E que roupa eu visto pra andar na prancha? Gongo, sino, apito Gongo, sino, apito, quer dizer que... Dia da roupa! Tenta roupa pra lavar, não há tempo pra brincar Tenta roupa pra lavar, não dá nem pra começar Tenta roupa pra lavar Não é hora de fazer bagunça por aí E nada de panquecas Até as roupas estarem na lavadora Panquecas! Minhas favoritas! Panquecas são minhas favoritas Panqueca! E do zinco também Todos gostam de panquecas, mas ouviram bem a mamãe Se não lavar, não tem panquecas Mãe? Mãe! Quem será essa mãe que ousa desafiar as ordens do Capitão Três? É, isso mesmo A gente prometeu brincar de pirata com o Três É, nós vamos navegar para a ilha da caveira Atrás do tesouro do Capitão Krook A gente prometeu, Três Mas a gente tem que ajudar a mamãe com a roupa Eu e cinco não prometemos nada E também não existe nenhum tesouro enterrado E não é de verdade Por que não vejo roupas, meus lindinhos? Está muito bem, pessoal Vamos nos organizar O que é isso? Tchutchu bonitinho em dois Estou querendo ver a roupa já já Vou soletrar J-A-J-A Pronta ou não? Vai mãe Finalmente lava Meus companheiros, mãos à obra Verão, verão, primavera, ontem Todos nós fazemos tudo Ei, mãe, estou aqui Você é demais, mãe Na música, mãe Sim Vou guardar para depois Acabou Bom, agora chega O ouro do Capitão Crook nos espera Vamos ajudar a mamãe com a louça Não, nós não seremos escravos Nem a mamãe Mãe, está muito cansada Ah, como é que uma mãe pode se cansar, bonitinho Cozinha para limpar Roupa para lavar É claro que está cansada Eu estou cansada Você está sempre cansada, Zeix No descanso da beleza nunca é o bastante E mamãe se acostuma ao cansaço Coisas de ser mãe Bom, agora vou acabar de lavar a roupa Não, mãe A gente faz isso Não, gracinha Vocês vão brincar E eu vou cuidar da roupa Se tiver ajuda Eu prometo que acabamos com a roupa rapidinho Depois brincamos Dois, não faça promessas Que não quer cumprir Mas se vão cuidar da roupa O que é que eu vou fazer? Pode tirar uma soneca Soneca? Eu? Há quanto tempo a mamãe não tira uma soneca? Deve ter quarenta anos Oh, não Ela disse quarenta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O sete bem que tenta Mas, por favor, por favor Não me fale quarenta Claro, mãe Achamos que merece descansar Mãe, pode dormir Desde que a gente não precise cuidar da roupa Quatro Os meus lindinhos fariam isso? Soneca é ótimo Toda hora é a hora de soneca Obrigada Eu vou tentar Não se preocupe com coisa alguma Porque está tudo sob controle Viu? Você só precisa fechar os olhos, mãe Relaxe Relaxe Durma bem e tenha bons sonhos Seis Vamos cuidar da roupa Dorme bastante Tá, mãe? Estou tentando Bons sonhos, mãe Bons sonhos, mãe Ela já dormiu? Obrigada, quatro Obrigada, cinco E ainda não segue Hãããããããããããããããããããããããããããããããgãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Preparar, cordame, marinheiro Nós vamos para alto mar Tá falado, capitão Mas antes de tudo, acabe de pendurar essa roupa Mas quem ousou isso? Ui, cuidado, seis Eu? A culpa é do dois Não fui eu, não Errou, errou Agora vai ter que me beijar Eu atendo Ah, Sete, sua mãe está? Claro, senhora Mulligan Estou atrasada para minha aula de Sousa Flores Sua mãe disse que se eu precisasse Era só deixar o bebê aqui É claro Mamãe adora bebês É só do que ele precisa quando acordar Agradeça sua mãe e diga que eu volto em algumas horas Tchau Eugú, senhora Mulligan Olá, bebezinho Eu não quero passar o resto da tarde olhando a roupa secar Tá, quatro Então o que você e os cinco querem fazer? Bom, eu O que eu não quero fazer é seguir o capitão três por aí Procurando tesouro enterrado Seus cães amortinados Mas nós prometemos ao três que seríamos piratas Bom, eu prometi ajudar com a roupa E prometi que deixaria a mamãe dormir Mas eu nunca prometi Tomar conta de um bebê Ah, oh Mas olha só Que bebê bonitinho Que bebê bonitinho De onde saiu isso? Mamãe prometeu a senhora Mulligan Que tomaria conta do bebê Outra promessa não aí Não, não A senhora Mulligan disse que o bebê não vai acordar Tá, mas e se isso acordar? Não é isso É um bebê adorável E se ele acordar nós chamamos a mamãe É, mãe Bom plano Vamos chamar agora Não Prometemos que ela poderia dormir Mas não existem piratas bebês Ora essa Três, assim você vai acordar ele Olha só como ele é pequenininho É, ele é pequeno mesmo Bom, desde que ele não acorde Se acordar ele irá para a prancha Escutem meninos Nós somos sete e ele é um Nós vamos dar conta Tão pequenininho Não deve ser difícil cuidar dele Cuidado dois, ele está se mexendo Cuidado com o arpão marujo Estou preso Ele não solta Quieto dois, vai acordar a mãe Ai, ai, bebê com fome Ele te machucou? Bebês não tem dentes Esse aqui tem dentes sim Você conseguiu dois Dois malvado Que? Eu não fiz nada Ele me mordeu Vamos chamar a mamãe Espera E a soneca dela? É, uma Nós somos sete E ele é um É, mas é que isso aí parece mais um filhote de tubarão Nós damos conta Tá, tá Nós faremos o quê? O bebê precisa ficar quieto Já sei A senhora Mulligan disse que tudo que é preciso está aqui O que tentamos primeiro? O bebê precisa ficar quieto Tá bom, precisamos de um novo plano Eu não vou conseguir dançar pra sempre Não dá pra colocar qualquer coisa na boca do menino? Boa ideia, talvez ele esteja com fome Como alguém tão pequeno come tanto? Isso! Bebês jogam tudo mesmo O que a gente vai fazer agora? Acabaram as mamadeiras Agora já era Bem pensado, dois Deixa ele mordesse o nariz de novo Parece dar certo Estão sentindo um cheiro? Eu não sabia que bebês cheiravam tão mal assim Bebês sempre cheiram bem, a não ser que... Abandonar navio! Eu não sei trocar fraldas Dojento! Fedorento! Dá ele pro sete Foi ele quem trouxe pra cá Foi ele que prometeu cuidado, pirralho E ninguém vai me ajudar? Vamos deixar o sete segurando a bolsa? Vamos! E é uma bolsa fedorenta! Uma, pega aquela ponta Quatro, pode dobrar aqui Isso resolve Perfeito! Gozado! Pronto! Acho que está certo Você acha mesmo que está certo? Mais uma vez, nós vamos fazer Ih, olha! Não foi tão difícil Claro, com a minha ajuda Ajudou com o quê? Tua cabeça está ao contrário Estão errados Só um pirata pode dar um nó desses Oh! Outro peixe na rede? Não! Ainda está sujo Onde? Ali Bem ali Obrigado, dois Ah, ele que começou Bom, já chega Prontinho Bebê, deixa a vaca Bebê, deixa a vaca por conta da gente Leite Tá bom Tá bom Tá, então ele não está com fome Talvez o bebê chore até pegar no sono Seria muita sorte Eu não contaria com isso Pessoal, se pudéssemos divertir ele até a mamãe voltar Divertir? Você disse divertir? Música 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 Bravo, bravo, bravo Bis, bis Você ouviu isso? Deu certo O bebezinho parou de chorar e... Cinco, cadê o bebê? Bebê? Hum Você sentou no bebê? Ah Vamos nos separar E olhem por onde pisam Música Música Olha ali Gente, o Cinco achou alguma coisa Olha isso, gente Vocês acham que... O Acacos me mordam? Ele subiu no mastro e foi pro cesto da gávea Uhul, bebê Seja, você viu o bebê? Ai, estragou a minha maquiagem Rápido, para o telhado É a minha mão embaixo do seu pé, Sete Desculpe Não acredito Algum sinal do pirralho? Nada por aqui Você está aí, bebê? Viu alguma coisa? Desculpe, Sete Você está bem? Eu estou bem, sim Mas estou preso Algum sinal do bebê? Não Mas está muito escuro aqui Espera Nós já vamos aí Não vou a lugar algum, mana Estou indo, Sete Mais alto Mais alto Para a esquerda Patinha, alguma coisa É você, Sete Acho que não Me cutuca Ah, nós encontramos o tesouro enterrado Senhor Dois Um X marca o ponto Um cofrinho Um tesouro Olha, esse aí é o meu cofrinho Então foi aqui que eu escondi Ei, e eu? Dois Isso faz cócegas Cuidado aí embaixo Gente, nenhum sinal do bebê É melhor contar para a mamãe Oh, que fofo Pegue o garoto e vamos sair antes que a mamãe acorde Ótima soneca Ótima soneca Nenhuma travessura Minhas belezinhas A roupa está pronta, mãe A roupa está pronta, mãe Estou vendo E o que é isso? A senhora Mulligan deixou o bebê E vocês cuidaram dele também Almirante, tudo certo no navio Um bebezinho tão bonitinho Não deu trabalho, não foi? Estava tudo sob controle É, sim É, sim Tanta coisa aconteceu E vocês mantiveram as promessas com a mamãe Só devem querer brincar Mamãe vai levar o bebê E vocês vão brincar Ela já foi? É, ela já foi Eu vou fazer uma última promessa Promessa? Prometo nunca mais fazer promessas Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tôm Tô vendo Obrigado.